O ondas queimadas, samba, cantado pelo mar e coro para casa Edson Rio de Janeiro. E por que você não leva nem umas cabocas, seus ondas queimadas? Por que que eu não levo? Ô bichinho danado, não levo porque... Olha, você vai ver por que que eu não levo. Lá na lagoa da Irena, rodeu um pédio de cena. Lá na lagoa da Irena, rodeu um pédio de cena. Pra te levar, tenho medo, pra te deixar, tenho pena. Pra te levar, tenho medo, pra te deixar, tenho pena. Nasci na terra morena, depois no mês das novenas. Nasci na terra morena, depois no mês das novenas. Pra te levar, tenho medo, pra te deixar, tenho pena. Pra te levar, tenho medo, pra te deixar, tenho pena. A estrela é um pédio de cena. A estrela é uma lagoa da Irena, тобo de candle, mas... É um pédio de cena. Nasci na terra, tenho medo, pra te deixar, tenho pena. Pra te levar, tenho medo, pra te deixar, tenho pena. Pra te levar, tenho medo, pra te deixar, tenho pena. Música Música O coração do caboclo é uma pro muito amena O coração do caboclo é uma pro muito amena Pra te levar de medo, pra te deixar de medo Pra te levar de medo, pra te deixar de medo Música O coração do caboclo é uma pro muito amena O coração do caboclo é uma pro muito amena Pra te levar de medo, pra te deixar de medo Pra te levar de medo, pra te deixar de medo Música Pra te levar de medo, pra te deixar de medo Música Pra te levar de medo, pra te deixar de medo Música Pra te traçar o caboclo, a parte da setor morena Pra te traçar o caboclo, a parte da setor morena Pra te levar de medo, pra te deixar de medo Música 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 Música